Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O tema da redação do Enem este ano foi sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Na avaliação do Inep, uma forma de refletir sobre inclusão e educação. Marcado pela tranquilidade, o primeiro dia do Enem neste domingo também teve provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Expectativa na chegada ao Exame Nacional do Ensino Médio. Esse ano teve algumas mudanças do exame, o exame passou a funcionar em dois dias, dois domingos consecutivos. Eu acho que o estudante ganha com isso. Pela quantidade de pessoas chegando para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio nesta universidade aqui em Brasília, dá para você ter uma ideia do tamanho do Enem. São mais de 6 milhões e meio de inscritos neste ano para a realização das provas, e o Enem é considerado o principal instrumento, a principal porta de entrada para o ensino superior no país. 1.434 faculdades, universidades e centros universitários utilizam o Enem como uma forma de seleção dos estudantes para o ensino superior, além de 27 universidades em Portugal que também utilizam o exame com este mesmo objetivo. Natália está no terceiro Enem, que era o curso de medicina. Dessa vez vai? Ah, vai. Tem que ir, uma hora vai. Com certeza. Vou fazer de tudo para que possa ser esse ano. Além da redação, o primeiro domingo do Enem cobrou conhecimentos em português, literatura, artes e uma língua estrangeira, em inglês ou espanhol e em ciências humanas, que reúne questões de história, geografia, filosofia e sociologia. Douglas diz que segue uma estratégia para responder as perguntas, que passa pelo tema da redação. Eu acho que o tema vai ser bem relevante para o Brasil, então vou dar uma olhada no tema, fazer a prova, ver se essas questões têm a ver com a redação e depois eu faço a redação. Estratégias à parte, a sorte foi lançada com o fechamento dos portões. Já com os portões novamente abertos, as impressões variaram em relação ao conteúdo cobrado. Foram os textos que foram bem grandes e eu achei tranquilo, foi assim, temas bem da atualidade mesmo e coisas que no ensino médio você acaba aprendendo. As questões foram bem elaboradas, difícil de entendimento pelo fato de eu estar no segundo ano do ensino médio e eu estou fazendo essa prova mais ou menos pelo fato de pegar um pouco de aprendizado, experiência, também duração de prova e saber como é que eu vou me comportar durante ela, para fazer realmente o sério no terceiro ano do ensino médio. De Brasília, o presidente Michel Temer acompanhou o primeiro dia do Enem. É um dos avanços mais extraordinários da educação brasileira, que é uma capacidade de avaliação extraordinária. E evidentemente, essa capacidade de avaliação só chega ao seu final em face desse trabalho conjugado que eu acabei de verificar aqui. Com o fim do exame em todo o país, o Ministério da Educação atualizou os números. Foram 273 candidatos desclassificados por descumprirem as regras do Enem. Já as abstenções, aqueles que não compareceram, chegaram a 30% dos inscritos, que é a média dos anos anteriores. Felizmente, tudo dentro do programado, tranquilidade, esquema de segurança funcionando muito bem. Uma clara percepção de satisfação com relação à divisão da aplicação do Enem em dois domingos, por parte dos candidatos, todos espalhados pelo Brasil como um todo. E a gente continua aí acompanhando e assegurando que a segunda etapa, no domingo, dia 12, vai ocorrer dentro da mesma normalidade e tranquilidade para os estudantes de todo o país. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou hoje de entrevista exclusiva no programa Por Dentro do Governo, aqui na TVNBR. O ministro explicou que o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, será mais sustentável a partir de 2018 e vai garantir 100 mil contratos com juros zero para estudantes pobres. Mendonça Filho também mandou um recado para os estudantes do Enem. O programa é uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a TVNBR e com a participação direta de emissoras de rádio de todo o país. O ministro falou sobre vários assuntos como o Enem, o FIES e a política de educação em tempo integral. O novo projeto de financiamento estudantil está em apreciação no Congresso Nacional e a ideia é garantir mais oportunidades a estudantes de baixa renda. Para 2018, serão ofertados 300 mil contratos. Pelo menos 100 mil contratos com juros zero, que é um grande avanço para os mais pobres, até três salários mínimos. 150 mil contratos para as regiões norte e nordeste com juros de 3% ao ano, metade do que era praticado pelo FIES antigo, mais 60, 70 mil contratos numa parceria com funding público ou não com os bancos privados, incluindo o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O ministro lembrou que é preciso cuidar da outra ponta que é a alfabetização. Para isso, o governo vai investir na valorização e qualificação dos professores. Estamos criando a figura da residência pedagógica, que é uma novidade interessante, inspirada inclusive na residência médica, onde o professor terá, além do acesso ao conhecimento, à educação e à formalização de uma educação visando um bom desempenho dentro da sala de aula, e do ponto de vista teórico, ele terá também aulas práticas e vivência ao lado de um professor mais experiente para que ele possa ter um melhor desempenho. Mendonça Filho mandou um recado aos estudantes que farão a segunda fase do Enem no próximo domingo, dia 12. Permaneçam focados, revisando os conteúdos e que possam ir para a segunda etapa da aplicação do Enem com tranquilidade. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse a empresários espanhóis que o Brasil está começando um grande ciclo de crescimento. Segundo ele, quem quiser fazer parte dessa nova fase é só vir para o país. O ministro participou de palestra na Embaixada do Brasil, em Madri. Para Diogo, a nossa economia pode crescer até 13,5% sem pressão inflacionária. Ele disse ainda que os investimentos em concessões e privatizações podem chegar a 104 bilhões de reais. E que o governo quer fazer da Eletrobras uma grande companhia mundial de energia, e para isso venderá boa parte da empresa na Bolsa. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, anuncia hoje à tarde a contratação de novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em todo o país. As novas contratações são da faixa 1 do programa, que atende famílias com renda de R$ 1.800. Elas fazem parte do segundo lote de unidades habitacionais do programa. Com isso, o governo federal atinge a meta para este ano, estimada em 100 mil moradias com autorização para contratação. Mais informações nos nossos boletins de hora em hora. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho